Segura, segura, chegou a nossa letra Eu pensei que esse beijo fosse despedida Pensei que aquele abraço era uma partida Muita mais eu vou ouvir você dizer Não vivo sem você Eu ia entender o que se passa na sua mente Queria de verdade saber o que você sente A verdade não me engana Mas toma cuidado Com o coração ninguém faz de brinquedo O homem de verdade se cumpre no direito Igual a mim não vai achar tão cedo Mas toma cuidado Com o coração ninguém faz de brinquedo O homem de verdade se cumpre no direito Igual a mim não vai achar tão cedo Pode passar um dia Uma semana, um mês e um ano E por você chorei um oceano Eu vou até a lua pra dizer que te amo Pode passar um dia Uma semana, um mês e um ano E por você chorei um oceano Eu vou até a Marte pra dizer que te amo No, 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 no